Alô Daniela, eu tô aqui deitado na nossa cama, nesse momento sem você, você não tá aqui ó, mas não tem problema, porque durante mais de 31 anos você vai tá aqui do meu lado na cama comigo. Te amo muito e queria te desejar feliz aniversário mais uma vez com essa surpresinha. Então fica um beijo pra você, muito carinhoso meu amor.